Música Quando o fogo foi acerto, ele estava lá Quando a cova foi aberta, ele estava lá Quando o gigante levantou, ele estava lá Ele estava lá Por quê? Por quê? Seu nome é já Já era tarde quando o rei falou Joga no fogo E os homens, sem dó e impiedade Lá eles lançaram Na mesma hora aparecia lá O quarto homem E o rei olhando Apavorado Falou Quem é esse? Quem é esse? E você é no fogo Andando Para lá e para cá Eu vejo um fogo E um bem diferente Por quê? Por quê? Seu nome é já Quem é esse? Quem é esse? E passeia no fogo Aleluia Andando Andando Para lá e para cá Eu vejo um quadro E um bem diferente Por quê? Por quê? Seu nome é já Seu nome é já Pra restaurar E libertar O abençoar Pra te erguer De pó de pé E essa fé Quem ele é É ele Só ele Por ele É dele Com ele Pra ele E é nele Quem é ele Seu nome Seu nome Seu nome é já Quando o rei pensou Estava ganhando Arma-lhe acesa E o rei se alegrando Mas naquela mesma hora O par do homem chegou Quando ele pensou Estava ganhando Forna-lhe acesa E o rei se alegrando Mas naquela mesma hora O par do homem chegou Na tua vida Seu nome é já Pra tua alma Seu nome é já Na tua família Seu nome é já Na tua casa Seu nome é já É ele Sou ele Por ele Sou nele É dele Com ele Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome é já É ele Só ele Pra ele Com ele Tem ele É nele Tem ele Seu nome Seu nome é já 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 Seu nome é já